Mais real na minha vida, um sonho é fazer dela Realizar as profissão, nascido na favela De um sonho, uma vida, pois nem sempre sonhamos Já vivemos é pior, e agora conquistamos Envolvido classe média, de bacana tô pagando Medalhão é Zika B, e eu tô me apresentando Não se importa com as cordas que os moleque tá usando A mente foi calculista, dia e noite trabalhando Uma vez é de bacana, mas já não estou deixando O que eu sempre vivi, jamais abandonando Amizade a cicatriz, jamais nunca fechou Salve, salve pros mandraki, agora vou que vou Com a mente já brindada, molecada é calculista Se liga então, recalque Zika B, e está nativa Com a mente já brindada, molecada é calculista Então se liga aí, recalque Zika B, e está nativa Não se importa com as cordas que os moleque tão usando A mente foi calculista, o funk patrocinando Uma vez é de bacana, mas já não estou deixando O que eu sempre vivi, jamais abandonando Amizade a cicatriz, jamais nunca fechou Salve, salve Zona Norte, agora vou que vou Agora vou que vou Salve, 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 salve Salve Salve, salve Salve, salve